Olá telespectadores, ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. Eu vou bater um papo hoje com o secretário de turismo da cidade de Socorro, ele já vai aparecer no seu vídeo, é o Acácio Zabanella, já ia falar prefeito, tá vendo, secretário? Mas nada que não aconteça também, né? Pode vir a ser prefeito aí, com certeza. Tudo bem, secretário? Tudo bem, Sérgio, prazer enorme aí estar falando com vocês, com os telespectadores. Muito obrigado aí pelo ponto de... Da nossa Alesp, da nossa Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Muito bom. Ah, que bom. É um prazer te receber aqui, né? A gente tá aí, né, secretário, nessa situação toda aí de pandemia, né? A gente até conversou, né, numa outra oportunidade sobre o Circuito das Águas Paulistas, né? A gente tem essas nove cidades aí, né, que são turísticas, né, secretário? Aí eu já queria, já, de cara, saber como é que tá a situação, né? Com essa pandemia toda que a gente tá vivendo e se alastrando aí, aí, né, dizem que já tá na segunda onda desse vírus. Como é que tá o turismo aí em Socorro, secretário? Sérgio, a gente tem a felicidade de estar numa cidade pequena, né? Não tem a mesma demanda de uma metrópole, né, como transportes coletivos e aglomeração em transportes. Então, é a cidade do interior, onde a natureza é predominante e, especificamente, a cidade de Socorro, né, ela possui uma característica diferenciada na questão dos hotéis em função de... nós não temos grandes hotéis verticais, né? Então, nós somos... os nossos hotéis e pousadas são chalés que, naturalmente, já têm um distanciamento natural, né? E você tá no meio da natureza. Então, nós não temos muitos problemas quanto a isso. É, isso é... é bom, né, secretário? E... só pra gente saber, pra ter uma ideia, né, o telespectador também ter essa ideia... é... quanto tempo... quantos quilômetros de São Paulo pra Socorro? Só pra gente ter uma... 130 quilômetros, né, oficialmente, e a... você tem... é... pela rodovia Fernão Dias, é o caminho mais direto, né, via Fernão Dias, Bragança, Paulista, Socorro, né? Essa é a rota mais... se a pessoa estiver na Zona Sul, você tem outras, inúmeras opções, é... via Jundiaí, aí você tem outras alternativas de... de rodovias, né? Mas a... a... mais rápido e direto é via Fernão Dias, Bragança, Paulista, Socorro. Ah, então, é depois de Bragança, Paulista? Sim. Quem sai daqui de São Paulo, né, na cidade de São Paulo? Quem sai de São Paulo, né? Aí você... Fernão Dias é Zona Norte, Guarulhos, né? Você vai estar... quem está em Guarulhos, está uma hora e trinta de Socorro, né? Quem está mais no centro, vai estar duas horas da cidade de Socorro. É, não é tão longe assim, né? Não é tão longe. E você tem aí uma sequência, né, secretário, de cidades aí turísticas, né? Até Socorro, nós temos aí a Tibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista, né? Bragança Paulista, Serra Negra, tudo isso é no caminho aí, né? Sim. São cidades turísticas também. É, e Socorro é um dos portais de entrada do Circuito das Águas Paulistas, né? Você... onde nós temos nove cidades que compõem o Circuito das Águas, e também estamos colados com o sul de Minas, né? Temos cidades como Monticião, Boino Brandão, Monticião, capital nacional do tricô, né? Então, Boino Brandão, uma cidade mineira também, famosa na gastronomia, natureza exuberante, como todos que estão aqui na Serra da Mantiqueira, né? Tá, tá. Não, então, é feito, né? É tranquilo chegar em Socorro. Me diz uma coisa, quais são as atrações em Socorro? Socorro é uma cidade que surpreende sempre, né? As pessoas que chegam aqui ficam surpresas com o número de atrações que o Socorro possui. Socorro é uma cidade referência em atividades de aventura. Por que a gente chama de atividades de aventura? Porque não é competição, né? Uma pessoa vem aqui pra se divertir, mas você tem atividades de aventura de todos os níveis, inclusive mais radicais e mais leves. Socorro, na natureza, possui o privilégio, né? De estar na Serra da Mantiqueira, uma altitude que chega até 1.400 metros, né? E nós temos aqui inúmeros atrações. Temos esportes na água, atividades aquáticas, tipo o rafting, boia-cross, e muitas outras atividades que podem ser feitas na água, muitas cachoeiras, né? E nós temos também atividades como voo livre, nós temos tirolesa, arvorismo, isso tudo na área de esportes. Mas Socorro é muito forte também na questão de compras, né? Nós temos um turismo de compra bastante intenso, Socorro tem quatro centros de compras, muitos produtores de malhas, então é bastante interessante. E na gastronomia também nós somos bastante fortes. muitas opções para quem queira visitar Socorro, né? Tem opções para todas as idades, para todos os gostos, né? Socorro também é referência e premiado internacionalmente no quesito inclusivo, né? De atividades de aventura inclusiva. Porque a gente tem equipamentos, empresas que operam com pessoas com deficiência. todo tipo de deficiência, você tem um esporte, uma atividade adequada. Isso é muito bom, né? Então você tem muita opção, né? Agora, nesse momento, secretário, que a gente vive dessa pandemia, como é que está a situação, a condição de segurança, dos cuidados, enfim, para que a pessoa visite Socorro, a cidade possa desfrutar com segurança por causa da pandemia? É, assim, na nossa cidade temos o privilégio de ter uma situação bem controlada, né? Nós temos uma estrutura de saúde bastante aprovada e preparada, né? Então, nós temos uma tranquilidade quanto a isso e todas as empresas aqui, os hotéis e comércios, estão tomando todos os cuidados e os protocolos são seguidos rigorosamente. Então a gente não está tendo nenhum problema nesse sentido. E nós temos nesse momento, Socorro também, já desde 2013, decora a cidade do projeto chamado Socorro Luzes de Natal. Então a cidade toda está decorada com decoração feita a partir de garrafas PET, né? É uma decoração sustentável. E essas decorações estão instaladas em vias públicas. Também você não tem aglomeração, você pode visitar um do carro ou mesmo você estando a pé, você não tem que estar aglomerado para visitar esses locais. Temos esse ano uma novidade, um Papai Noel gigante de 12 metros de altura instalado na Praça da Matriz. Todo revestido de garrafas, de fundos de garrafas PET. E a gente está bem tranquilo quanto a isso e as pessoas que quiserem nos visitar podem vir tranquilamente com toda segurança. quer dizer, isso é a árvore feita de reciclagem, né? De garrafas PET. Isso é muito bom, é legal, né? A gente tem hoje instalados nas ruas, tem mais de um milhão e meio de garrafas PET utilizadas ao longo desses anos, né? Desde 2013. Para você ter uma ideia, esse Papai Noel de 12 metros, ele utilizou mais de 100 mil fundinhos de garrafas PET para ser revestido, né? E está instalado na Praça da Matriz. Aí você não tem a necessidade de estar aglomerado para visitar esses locais. São locais abertos ao ar livre. Logicamente, a obrigatoriedade do uso de máscara, né? Você para circular em vias públicas, né? Os restaurantes, os bares e os hotéis disponibilizam álcool em gel. Todos os protocolos são seguidos rigorosamente. Agora, quanto a... Eu queria até saber da tua posição nesse momento, depois das eleições, né? Como é que fica aí? Você continua como secretário? Mudou aí o prefeito, foi um outro prefeito eleito ou reeleito? Eu não me lembro muito bem. Conta um pouquinho aí para a gente. Isso aí. É, na verdade, o nosso prefeito, ele... Segundo o mandato, né? Ele elegeu seu sucessor, que é o nosso prefeito, que vai assumir a partir do dia 1º, é o Ricardo Lopes. Sim, vai assumir a partir de ano que vem. Eu vou estar assumindo uma outra secretaria, um outro departamento, não vou estar à frente da Secretaria de Turismo, mas estará no meu lugar uma pessoa bastante competente, que é uma parceira do rosto. Entrou uma interferência aí. É, mas tudo bem. Pode continuar. Então, aí vai... Está assumindo a Ana Paula Nunes, nossa companheira e amiga, que já tem um histórico dentro do turismo. e ela vai estar comandando a pasta aqui e nós vamos estar juntos, juntos, apoiando. Mas aí, no caso, você vai para onde, então? Saindo da Secretaria de Turismo, você vai assumir... eu vou estar trabalhando no gabinete, eu vou estar trabalhando no gabinete, em uma área de relações institucionais. Ah, tá. Essa vai ser a minha função, voltar ao lado do prefeito Ricardo, trabalhando nessa função. Então, continua ali ligado a tudo aí, né, secretário? Sim, sim. Estaremos aqui acompanhando tudo de perto. Agora, socorro tem como... como a gente falou das atrações, né, mas a economia, no caso, socorro, o que que é? Qual é a... Socorro é uma cidade, essencialmente, agrícola, né, origem agrícola, e hoje é... a agricultura é o setor econômico mais forte, né, seguido do turismo, né, que vem crescendo ano a ano e andam juntos, né, e socorro também é muito forte na questão de confecções e o comércio, que é bastante intenso, né. Então, nós temos aí esse tripé comércio-indústria, agricultura e turismo, que são os pilares da nossa economia. O turismo, como você sabe, ele é transversal, então ele... ele está em todas essas áreas, né, está inserido em todas essas áreas, desde a agricultura, está inserido no comércio e o turismo diretamente, né, com os meios de hospedagem. É, porque é bom a gente também, né, estar falando não só das atrações de socorro, mas do que ela vive, se sustenta, né, a própria cidade. Porque hoje, eu perguntei isso para chegar num outro assunto, mas na mesma direção, né, que é a questão das cidades, como você sabe muito bem, né, secretário. As pessoas têm saído muito da cidade grande, principalmente aqui de São Paulo, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Nessa transição, né, eu não sei se a população aumentou um pouco mais em socorro, né, devido a isso, devido a essa migração para socorro, essa saída da cidade das pessoas que querem ir para uma cidade de interior, né, secretário, para ter melhor qualidade de vida, enfim. Como é que está essa condição? Até em relação às demandas da própria cidade para receber isso, né, para receber essas pessoas que estão saindo de cidade grande para ir para o interior? Sérgio, socorro sempre foi uma cidade que acolheu pessoas nesse sentido. Independente da pandemia, as pessoas sempre procuraram socorro, primeiro para o lazer, e na sequência, as pessoas simpatizam e acabam vindo morar em socorro, né, em determinado momento da vida. Então, nós temos muitas pessoas que realmente se migraram, né, de centros grandes para socorro, e tem muitas pessoas que têm socorro como segunda residência. Para você ter uma ideia, socorro tem mais de 3 mil chácaras, né, propriedades, pequenas propriedades na zona rural que são destinadas ao lazer, né, como segunda residência. É, até porque, né, as pessoas procuram sair dessa coisa louca da cidade grande, como São Paulo, você sabe muito bem como é que é, né, secretário. Só de carro aqui, você tem 8 milhões de automóveis praticamente hoje. Quer dizer, é uma cidade que está quase que impossível você viver nela, né, você ter uma qualidade de vida numa cidade grande, numa selva de pedra, como se sempre falou de São Paulo, né, e realmente é, porque são prédios e prédios, né, enormes, né, centros aí financeiros, São Paulo tem muito isso, então as pessoas estão querendo sair disso, né, se afastar, né, dessa situação, principalmente em termos de morar, né, de moradia. Aliás, eu queria saber, qual é a população de socorro, secretário? No último censo, 41 mil habitantes, no último censo. 41 mil. Mas isso houve um aumento dessa população, nesse sentido que eu estou falando, das pessoas saírem de São Paulo para morarem aí? Com certeza, com certeza houve sim, né, a gente, como eu te disse, isso já acontecia anteriormente, com certeza está acontecendo com mais intensidade agora, né, a gente ainda não tem os números com relação ao número de habitantes, né, muito com o censo do IBGE, não foi, foi antes da pandemia, né, então, nós não temos números pós-pandemia, mas com certeza temos muita gente, sim, que está migrando para as cidades menores, né, procurando uma qualidade de vida. Como eu te falei, aqui nós não temos algumas situações que são eminentes nas cidades grandes, nas metrópoles, que são a questão do transporte coletivo, né, aglomeração é inevitável, né, nós não temos esse problema aqui nas cidades do interior. É, o problema é que, hoje, como está a situação dessa, que eles estão chamando de segunda onda, né, secretário da COVID, desse coronavírus, né, não se leva isso só às aglomerações, né, é um vírus, então o vírus também passa, né, você pode passar uma pessoa, pode ali infectar uma outra, dando a pessoa e aquela outra, se você não tiver protegido, né, não tiver com máscara, usando toda a proteção necessária, você pode, sim, pegar o vírus, né, então a questão toda hoje já... Ah, pode falar. por isso que a gente tem esse rigor na questão do uso de máscaras, na questão dos protocolos de saúde, né, então nós temos agentes de saúde orientando as pessoas na rua e a gente intensificou isso nos últimos dias em função dessa dita segunda onda, né, e a gente tem efeito com mais intensidade e os resultados são muito positivos, se você circular para a cidade de socorro, você vai ver que a grande maioria, quase 100% das pessoas, com exceção de alguns mais teimosinhos, nós temos as pessoas usando máscaras e aqueles que não usam, eles são advertidos pela vigilância sanitária que circula pelas ruas da cidade. Mas vai ter alguma medida tipo assim, se não usavam ser mutados ou alguma coisa assim? Não, a gente tem... é tudo orientativo, né, tudo orientativo, a gente pegar no pé das pessoas, mas as pessoas de maneira geral são bastante receptivas e entendem, né, essa situação. Mas o que tem sido visto e sido pedido e reclamado, inclusive, secretário, é a falta de consciência exatamente das pessoas, né? O senhor viu aí a situação do Rio de Janeiro, né, aqui mesmo em São Paulo, né, quer dizer, as pessoas fazendo festas, indo para a praia, né, sem proteção, e é difícil você ter uma proteção, inclusive na praia, como é que você vai, né, manter um distanciamento de um metro e meio, dois metros de uma pessoa numa praia, é difícil, né? Os restaurantes, pares, tanto que foi decretado agora o fechamento dos bares às oito da noite, fechamento não, a proibição da venda de bebidas alcoólicas, né, a partir das oito da noite, não sei se isso vai adiantar, enfim, mas se ocorra como uma cidade pequena, né, as medidas que estão sendo tomadas, como o senhor acabou de citar, mais a questão da proteção, usar máscara, tudo, mas tem algum tipo de medida também, assim, nesse sentido, como aconteceu, como estão sendo tomadas aqui em São Paulo, na cidade, aqui em São Paulo, secretário, ou não? Sim ou não? A gente orienta que os estabelecimentos sigam os protocolos e as orientações, né, do plano São Paulo, e a gente não tem tido muitos problemas quanto a isso, e a orientação, realmente, é que as pessoas sigam os protocolos e estejam sempre protegidas, principalmente com o uso de máscaras e álcool em gel. se tem aí, no caso, números, alguma coisa, se o senhor se lembre, ou tenha de números de pessoas infectadas aí em socorro, ou que também números de óbitos, alguma coisa assim? Tem, sim, só para a Rural, tudo. Ah, pode ser até... Ah, você já tem. Está preparado, né, secretário? Já tem aqui. Não, não, só para que a gente tenha uma ideia, porque a gente tem que ver também, falando proporcionalmente, né, secretário? Você não vai comparar o Socorro ou qualquer outra cidade do interior com São Paulo, capital de São Paulo. você tem 12 milhões de habitantes, né, então eu falo proporcionalmente, né, só que para que as pessoas tenham uma ideia. Hoje, nós estamos no dia 18, né, então eu tenho um informativo aqui do dia de ontem, às 11 horas da manhã, nós temos hoje em Socorro 25 casos ativos, certo? Certo. 25 casos confirmados. Contaminados, né? Estão confirmados, que estão contaminados. Nesses 25, 22 estão em casa, isolados, que são pessoas que estão assim, tomadas, com pouca gravidade, né, não tem necessidade. Nós temos... E óbitos? Nós tivemos 12 óbitos até hoje. No total... 12 óbitos? Nós tivemos... Isso. Total de casos desde o início da pandemia, nós tivemos 922 casos. Desses 922, 885 são casos curados, certo? Então, hoje nós temos 25 casos ativos. Essa é a nossa realidade. E temos uma folga no hospital, nós temos uma UTI com sete leitos, que apenas dois leitos estão sendo utilizados. Temos cinco leitos disponíveis. e o restante das pessoas estão em isolamento domiciliar desses 25, 22. Então, os números mostram uma certa tranquilidade. O que não, não quer dizer que a gente possa afrouxar... Não, você vai relaxar, né? Não quer dizer que vá se relaxar. Agora, o número de óbitos desde o começo da pandemia, quanto que você falou? 922. Desde o começo da pandemia? Não, o número de óbitos. Ah, óbitos são 12. 12? 12 óbitos. Desde o começo da pandemia? Desde o começo, sim. Ah, tá. E a grande maioria é o histórico que a gente já enxerga, né? Que são pessoas já com comorbidades, pessoas com idade bastante avançada. A grande maioria desses óbitos é aquilo que a gente pede hoje para que o jovem se cuide, porque quem realmente acaba perecendo são os idosos e as pessoas com problemas de saúde. Então, às vezes, o jovem que vai para a balada, que não se cuida tão bem, ele leva para dentro de casa e, às vezes, ele vai levar um problema ou levar uma situação muito grave para os avós, para os pais ou para alguém que tem alguma comorbidade, né? Então, essa é a conscientização que a gente precisa. Que o mais jovem, que é pouco afetado, né? Digamos, ele se contamina, né? Também como qualquer pessoa. Mas, o mais afetado é a pessoa mais idosa. Então, às vezes, ele inocentemente, hoje não tão inocentemente porque a gente tem alertado muito, ele acaba levando para dentro de casa uma doença grave que vai ser grave para aquela pessoa às vezes que ele ama, aquela pessoa que ele precisa proteger. É o que eu falo aqui sempre nos programas, viu, secretário? O ser humano, claro, não viveu, não nasceu, vamos dizer assim, para viver em jaulado, né? Preso. Isso é fato, né? A gente está chegando aí há dez meses quase dessa quarentena, vamos dizer assim, com essa pandemia e a gente não nasceu para isso, para viver preso, a gente sabe disso, mas precisa ter a consciência, precisa ser consciente de que é um vírus e que o vírus ele se espalha, né? E pode, como o senhor mesmo citou, matar seu pai, sua mãe, seu irmão, amigos, né? Porque ele passa, não tem como, né? Então, precisa de mais consciência da população. Socorro, está de parabéns aí, até pelo fato, né? De não ter, a gente está falando em termos de proporção, proporcionalmente, né? O senhor passou os números agora, né? Mas precisa ter cuidado, sim, mesmo você tomando a vacina, secretário, foi, é o que diz aí a Organização Mundial da Saúde, né? Mesmo com a vacina, você não pode relaxar, mesmo tomando a vacina, porque você ainda pode, sim, infectar, precisa de um tempo, né? Para isso, para que você esteja realmente imunizado. A vacinação em massa ainda deve demorar para acontecer, a gente acredita que ela não vai acontecer tão já, né? Deve demorar quase um ano para acontecer. Então, é preciso continuar tomando os devidos cuidados, né? Para que a gente possa conduzir a nossa vida e não levar um grave problema para dentro de casa, né? Isso. É preferível aguentar, né, secretário, segurar essa onda aí, né? Do que você acabar levando a uma tragédia aí na sua família, perdendo seu pai, sua mãe, seu avô, porque não tem jeito, né? Você pegou as pessoas que estão em casa e vão ser infectadas, isso aí é fato, né? Não tem jeito. Então, socorro, pelo menos, tá, pelo que o senhor tá me falando aí, mas mesmo assim precisa estar com cuidados, né? E sempre redobrados, né? Esses números que eu te passei são números oficiais que ontem foi divulgado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Socorro de Socorro ontem às 11 horas da manhã. Esses números são números oficiais da Prefeitura. É, e outra coisa, né, deixando de lado essa parte, né, vamos falar das coisas também boas de Socorro, né, a gente tem que falar sempre, porque é uma cidadezinha aí maravilhosa, né, e que tem muita atração aí, como o senhor mesmo citou agora, atrações turísticas, né, mas as pessoas que vão pra aí são pessoas que saem ou de férias, né, também, fora, as pessoas que a gente conversou agora falando nisso, que estão indo pra Socorro pra ter uma qualidade de vida melhor, mudar, né, de cidade, sair de uma cidade grande pro interior. Isso aí é fato, né? Os turistas, né, o que o senhor tem sentido, né, nessa parte das pessoas? Elas estão mais, têm tido mais medo de ir pra Socorro, você percebe isso ou não? Ou as pessoas têm procurado a cidade? Têm procurado muito, Sérgio. E o Socorro tem uma característica que o perfil do turista de Socorro é família, são grupos familiares, tá? Essa é a grande maioria, mais de 80% são grupos familiares. E essas pessoas realmente se cuidam, né, a gente tem tido também muitos turistas que têm procurado a cidade e que, pro trabalho home office, as pessoas têm vindo pra cá pra trabalhar, né, então, os hotéis estão disponibilizando estrutura, né, como internet, né, telefonia, pra que essas pessoas possam trabalhar. E tem muitos que têm procurado, vêm com a família e a pessoa trabalha e a família tá descansando aqui. mas o perfil do turista que vem pra Socorro são grupos familiares e isso nos dá uma certa tranquilidade que são pessoas que se cuidam, que têm consciência e viajam nos seus grupos, né? De uma certa forma, até com segurança, né, né, secretário? Viajam com segurança e sabem que estão indo pra uma cidade que tem isso, né, até pelo tipo de movimentação da cidade. Não é aquela turma de adolescentes, né, são pessoas que realmente procuram até pra ficar, pra poder trabalhar melhor, né, mesmo morando ainda em São Paulo, né? Sim, sim. E o que que acontece? Segundo pesquisas, inclusive da Organização Mundial do Turismo, nós temos pesquisas no mundo inteiro dizendo a mesma coisa, que as pessoas nesse primeiro momento irão viajar de carro pra maior segurança com seus próprios carros e num trajeto máximo de três horas. Então, você imagina o seguinte, nós estamos, a cidade de Socorro, como eu te disse, tá duas horas, duas horas e trinta da capital paulista e da Grande São Paulo, onde nós temos mais de 20 milhões de pessoas, né? E você tem aqui a região também metropolitana de Campinas e toda essa região aqui de Campinas que a gente atinge quase mais 5 milhões de pessoas que estão dentro desse perímetro geográfico aí a menos de três horas, né? Com relação a Socorro. Então, a procura tem sido muito grande, né? Tem sido bastante intensa, sim. E pra receber, nesse momento agora que a gente tem de festas, né? de final de ano, como é que está toda a preparação? Na verdade, a gente suspendeu qualquer atração que pudesse gerar aglomeração. atrações... Não, eu digo não atrações, né? Mas o que já tem de atração na própria cidade, né? Que é dela, como o senhor citou há pouco. Não, nós temos um grande apelo que é a própria natureza, né? Então, nós temos mirantes, nós temos atividades em água, que com as operadoras as empresas tomam os cuidados, todos os protocolos. Precisa ter uma ideia, por exemplo, se você vier com as... Se você vier fazer um rafting em Socorro, se você tiver com a sua família três ou quatro pessoas, essas pessoas estarão num bote unicamente exclusivo pra sua família. Não serão misturados com outras... outro grupo familiar. Exatamente pra você não ter... Que bom! Importante saber disso. Então, esses protocolos, eles foram feitos a quatro mãos, né? A prefeitura participando, né? Com, naturalmente, a vigilância e a Secretaria de Saúde juntamente com os empresários, com a Associação Comercial representando e as associações de turismo, o CONTUR. Então, foram feitos os regramentos pra que, com segurança, as pessoas pudessem estar aqui, sem correr riscos. Segurança é o importante, né? Segurança é tudo. É fundamental, porque a vida tá acima de qualquer coisa, né, Sá? O nosso objetivo normal é viver, né? Claro. De preferência viver bem, nós precisamos viver bem, para poder viver bem, nós precisamos estar vivos, né? Então, esse é o objetivo principal. Que bom. Secretário, a gente chegou ao final do programa, eu queria agradecer a tua participação, foi muito bom saber um pouco, né, da cidade de socorro, do teu trabalho à frente da Secretaria de Turismo, muito obrigado, tá bom? Mas espero uma próxima vez, a gente, no ano que vem, aí a gente se reencontrar, né, e fazer um outro programa aqui, tá bom? Pela Rede Alessio, aqui na Assembleia Legislativa. Sérgio, eu quero te agradecer, agradecer à TV Alessio pela oportunidade, mais uma vez, e quero agradecer, quero agradecer muito a todo o segmento turístico de socorro ao trade, né, eu que vou estar deixando a Secretaria aí no dia 31, agradeço demais, quero agradecer o nosso prefeito André Bozola, que tá deixando o cargo, tá no segundo mandato, e fechou o seu mandato com mais de 70% de aprovação, né, fez seu sustentador com mais de 60% dos votos, e aí vem vindo uma dupla, Ricardo Lopes e Henrique César, prefeito e vice, que prometem muito, são jovens, e promete um futuro muito brilhante. Socorro cresceu muito no turismo nos últimos anos, o prefeito André é uma pessoa voltada para o turismo, foi presidente da Precesp, presidente do consórcio do Circuito das Águas, uma pessoa que acredita bastante no turismo, fez um trabalho excepcional, Socorro saltou de 500 mil turistas em 2012 para o milhão e meio de turistas no ano passado. Parabéns, são números significativos, por isso, essa aprovação também bastante grande do prefeito do segundo mandato, e quero agradecer muito mesmo ao prefeito André pela confiança, vamos estar junto aí com o Ricardo agora na próxima administração, e contamos com vocês, quando você precisar, temos as ordens, e muito obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando. Agradeço, agradeço, secretário. Obrigado, então, mais uma vez pela tua participação no nosso programa Conexão Legislativa, secretário. Grande abraço. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos aí da produção. Pois é, pessoal, esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Eu bati um papo aí com o secretário de turismo da Cidade de Socorro, o Acácio, Acácio Zavanella. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Espero vocês no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto